O dia que chega pra te dar dormir, sou raro, sou raro Eu aqui sozinho, sou raro, sou raro Quando tá pra te parar, pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Que tal, pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar Kumers Onde teu paio tupiça Que tal, pra te dar, pra te dar, pra te dar Não se diga, não se diga, existe o lugar de maravilla Não se diga, não se diga, não se diga, não se diga